Fildo de combustível com oito mil quilômetros, fildo do diesel com oito mil quilômetros. Olha aí. Não é tão, mas tá preto o óleo. Primeiro, é quando sai o tufo junto assim, ó, ele sai preto. Na vareta, que é bem fino, que é bem pouco óleo, na vareta tava... Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Branquinho. Branquinho. Acabou de colocar, certo? Show de bola. Olha aqui, ó. PSI vermelho, preto bar, certo? Então, olha a escala de dentro, a escala vermelha. Vai lá, Leonardo. Vai lá. Feliz Ano Novo a todos! Primeiro vídeo de sabadão vai começar agora e não poderia ser diferente. Vídeo da revisão pós-viagem da SW4 Trovada. Você acompanhou a Expedição Trovão Cinzento, gostou do que viu? Gostou do final, é? Ficou legal pra caramba, que ele é muito fofo, né? Olha aqui, chegou aqui. Ah, só não falando não, que ele deu uma fatiqueza. Só que não me deu, vou, eu tava firme, eu tava firme. Olha aqui, olha aí. Vai começar o novo, tem que ter uma fatiqueza. Olha ele, já tá aqui também. Chegamos hoje, vamos trabalhar. Vamos dar aquela limpada em tudo, olha aí. Tava cheio das ferramentas que eu trouxe aqui, certo? Ó a Trovada, como é que tá hoje aí, seus senhores? Ó o motor. Rapaz, impressionante. Nunca, é do meio pra trás sempre. Do meio pra trás sempre. Não passou disso. Glória a Deus. Eu tava olhando o motor aqui, agora eu só vou mandar lavar ele. Acho que eu vou lavar ele aqui na oficina, né? Acho que eu vou mandar lavar o motor aqui na oficina. Enfim. Vamos lá agora levar o lavador. Mandar, ó, o que eu vou fazer? Lavar a caminhonete, pra dar uma mão de ciro, lavar por baixo. O motor a gente vai lavar aqui, certo? Vamos pensar aí se eu vou lavar o motor. Deixa na hora que terminar ela. E aí a gente... A gente... Ó a cabeça. E aí a gente faz a revisão pós-compra. Ó a troca de óleo, filtro. Oito mil quilômetros, seus senhores. Ó a do Ed Carlos aí. Foi oito mil quilômetros de revisão. Muitas pessoas me falam assim... Então, por que colocar bardal se o óleo é bom? Muito bem. Eu respondo. Dentre outros fatores, um fator importantíssimo, qual que é? O óleo... Eu troco uns cinco mil. Andou oito. O óleo é pra dez. Beleza, tranquilo. Mas você colocou o bardal B12 prêmio, cara... Você chega com oito mil. No final da... Você tem alguém que derrubar aqui. No final você chega com óleo, ó. Com viscosidade. Com... Dentro dos parâmetros. Você chega com óleo bom. Você não chega com óleo nas últimas morrendo, acabando. Entendeu? Então você chega depois... E outra, gente. Oito mil quilômetros sem parar. Praticamente foi sem parar. Tudo bem. Teve aquele período ali. Natal e Reveão. Porque ele caiu a minha sogra lá aqui. Vai entrar prima. Porque a mulher ficou parada no estacionamento. Beleza. Mas o resto dos dias... Rodando sempre. Rodando, rodando. Em alguns momentos a gente deu tudo que dava pra ver quanto que dava. Fazendo média. Não fazendo média. Enfim. Falando em média. Fechou o finalzão. Dez. Ponto cinco. E olha que veio pesado o final, hein? Meu amigo. O tanto de coisa que a gente tirou dela, né? A gente falou assim. Como que coube tudo isso dentro da caminhonete? Não foi? Ah, cuidado. Você quer me derrubar. Certo? Então, senhoras e senhores. Foi uma belíssima expedição. Voltando aqui agora, hoje. Carrado na orelha. Tá doido de carros aqui, funcionando. Vou fazer algumas coisinhas nela agora. Vamos terminar isso aí. Show de bola, senhoras e senhores? Aí, ó. Servição. Vamos dar prosseguimento em tudo aí. A Letícia me confirmou ali que tá chegando uma caminhonete de inscritos nosso já. Uma Triton Savana pra fazer... O caminho BDA de Compostela. Vou confirmar certinho e vamos começar. Show de bola? Ah, outra coisa. Gostaram do meu boné novo? Comprei um boné aqui. Esse aqui é um boné sério. Esse aqui é um boné sério. E aí, São Senna, do Bando Nacional, só que verde e amarelo. Gostaram? Top, né? E comprei esse aqui. Comprei um da Mitsubishi. É. Eu tô pensando em fazer alguma... Algum... Alguma ação com ele no canal para os Mitsubishi. Ou esse aqui pra todo mundo. Não sei. Mas, de qualquer maneira, comprei um boné. Comprei um do Landinho. Vocês viram os Landinhos. Os pais de pet, pai de cachorro, pai de gatinho. Não, pai de pet é legal porque o... O Gerardão tem um cachorro lá. É... Dog francês. Dog inglês. Fala, Gerardão, o nome do cachorro. A raça. Os pais. Mas pensa no cachorro legal. Então, cachorro é legal. Agora, dono de gatinho. E fala assim que você emociona quando fala do gatinho. Aí não, né? Aí não. Aí não. Pô. Então, cachorro lá pra brincar é uma coisa. Agora você vai ter um gatinho e falar que você emociona quando fala do gatinho. Aí não, hein? Aí não. Aí não. Mas vamos lá. Vamos levar ela pra lavar agora. Então, vocês estão vendo como é que ela tá nesse exato momento. Olha o Mico fazendo uma tiquinha ali. Olha lá. Vamos fazer a lavagem. Após a lavagem, basicamente a revisão, óleo, filtro, regulagem de freios. Só. Porque o resto tudo tá novo. E levantar e vir embaixo, né? Essa buraqueira. O que que fez? O que que não fez? O que que aconteceu? Enfim. Vocês viram o finalzão trollado pelos GPS. Ficamos perdidos ali na região do Bom Jardim, nobres ali. Ficamos perdidos ali. Beleza, senhoras e senhores? Então é assim. Vamos agarrar na orelha e vamos sair e vamos correr pro abraço agora. então vamos inventar uma nova burla aqui. Uma nova fatiguidade. Eu vou falar assim, ó. Puxa a vinheta. Aí você puxa assim, ó. Entendeu? Então daqui a pouco a gente começa o vídeo da revisão da trovoada. Puxa a vinheta. E aí Tchau, tchau. 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 É, senhores e senhores, realmente, dessa vez eu vou ser sincero, tá? Hoje de manhã mesmo, eu estava falando com um inscrito aqui, código da área dele, 37, sobre pancada na traseira ZW4. Infelizmente, realmente bate, bate muito e incomoda, tá? Principalmente na estrada de chão que a gente pegou no último dia. Certo? No último dia a gente pegou a estrada de chão. E... E qualquer buraquinha, pum, tum. E é uma batida seca, sabe? É uma batida seca. Estão fazendo um vídeo ali, estão fazendo alguma... Vocês viram o vídeo de humor que eles fizeram, né? O Gabriel e o Miguel, vocês viram, né? Vocês viram? Se não viram, assiste agora aí. Ideia deles, esse vídeo aí. Estão fazendo... Estão fazendo o outro ali. Muito bem. Rapaz, o policia está de parabéns, Eugênio. Até que, enfim, senhoras e senhores, acho que achamos um lavador, hein? Eu mandei ele lavar embaixo. Obviamente. Olha aí. A batida nem é tão alta, né? E a batida nem é tão alta. Bom, até a vez nós dá uma força pra ele, fazer ver se você quer construir uma rampa lá. Olha aí, senhoras e senhores. Uma rampa maior, né? Ele já tem uma baixinha ou uma maior. Então, eu mandei ele lavar embaixo e tá... Do que a gente viu os lavador que a gente tem aqui, sensacional, hein? Sensacional, olha lá. Inclusive, você é de Sinop, região, precisa lavar um carro, fazer um serviço como esse aqui, ó. Lavou por baixo, lata, limpou por dentro. As ferramentas que eu comprei, como eu enfiei embaixo ali pra ganhar espaço nos lugares, ele achou um jogo de alha e duas alhas que estavam ali. Ele pegou e mandou de volta lá no cantinho certinho ali, deixou em cima do tapete do carona ali. Além de tudo, honesto. Se ele pegasse aquelas alhas pra ele, eu nem ia saber. Nem ia sentir falta, vamos dizer assim. Não ia lembrar, vamos dizer. Então, nota 10. Então, tá o contato dele aí na tela. Olha o contato dele aí. Você liga aí e olha o serviço que ele faz. Olha o serviço que ele faz. Nota 10, senhores. Perto da oficina aqui, a gente nunca tinha pensado nele. Olha só. Olha aí. Show de bola. Netão, o Tuvada tá muito massa, Netão. Eu quero ela, Netão. Eu quero ela, Netão. Não, beleza. Deixa comigo. Vamos pensar. Não vocês, não. Porque são só planos, gente. São só ideias, entendeu? Não é, Netão, quando que você vai fazer essa coisa? Não, é só uma ideia que existe na cabeça. E depois a gente vai ver se vai fazer alguma coisa. Certo? Um inscrito ontem na live perguntou assim que a caminete dele com 6 mil quilômetros, o óleo tava muito preto. Vocês viram na varita da Trovoada ali que não tava tão preto assim? Vocês viram ali? Como eu disse na live pra ele ontem? A Trovoada hoje tá com 132 mil quilômetros rodados. Esse óleo aí dentro tá com 8 mil. E não tá tão preto. Olha lá. Depois de 8 mil quilômetros. Show de bola, hein? Sensacional. É isso aí. Eita, nós. Bão, hein? Tô naquela vistoriada, senhoras e senhores. Como eu falei na live ontem também, uma revisão pós-compra, ela basicamente, ela é o quê? Ela é só troca de óleo. Porque como você faz uma pós-compra, errei de novo. Uma revisão pós-viagem, revisão pós-viagem. Uma revisão... O que que você tá vindo aqui me seguindo, hein? O que que você tá me seguindo, hein? Uma revisão pós-viagem, basicamente, é o quê? Essa é a troca de óleo e filtros, certo? Vamos abrir o filtro de combustível por pedido do W987, obviamente. Por quê? Porque eu abasteci em vários postos ao longo do Brasil, certo? De centro-oeste a sul, a sudeste. Centro-oeste, sudeste, norte... Sudeste, norte não. Sul e, novamente, sudeste. Então, eu abasteci em várias regiões, vários postos. E, mais ou menos, a cada três abastecidas que eu tenho... Eu, quando tô viajando, eu tenho o costume seguinte. Meio o tanque, o tanque chegou na metade, viajando. Eu já vou e abasteço. Eu não gosto de ficar com o tanque baixo viajando. E aí, eu já abasteci. Então, cada, tipo, três a quatro meiada de tanque dessa, certo? Ou seja, a cada dois tanques inteiros, eu colocava o Max Diesel, da Bardal. E aí, portanto, eu acho que na penúltima tanqueada tá com o Bardal ali. Agora, nesse exato momento, tá meio o tanque. Agora, como estamos na cidade, eu vou deixar esse tanque abaixar até chegar na reserva. E aí, eu vou dar uma tanqueada geral nela, beleza? Vou deixar uma tanqueada geral e acho que eu vou botar o Max S10 aí. Por quê? Pra o óleo não ficar velho lá dentro também. E aí, você queima todo o óleo que tá no tanque. Show de bola? Então, senhores, vamos acompanhar o milionário tirando. O milionário que você for tirar o fio de combustível lá, o refil, vamos tirar ele. Vamos pôr na bandejinha ali pra ver como é que vai tá a sujeira dele depois desses... Desses oito mil quilômetros aí, abastecendo em todos os lugares do Brasil. Onde tinha... Todos não, né, gente? Todos. Sempre a força de expressão, né? Mas tem um defrizinho que vai dizer, vem assim, ah, mas você não abasteceu na Bahia. Você não abasteceu no... No Minas Gerais. Abasteci, viu? Abasteci em Minas Gerais já. Quando na... Na pós-compra, né? É, na... Na compra dela que eu trouxe. Mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. E agora, oito mil quilômetros depois... Então, se tiver sujeira tirar o tanque, acho que eu não vou, não. Vou... Vou tentar. Vou botar o Max S10 no filtro. E vamos ver como é que se comporta. Sensacional, né? Olha lá. Então, pessoal, poli e cia, tá? É o nome que ele colocou. É poli e cia. Polimento e companhia, o lavador. Novamente, olha aí o... Na tela o nome. Netão, mas tá preto o óleo. É quando sai o tufo junto assim, ó. Ele sai preto, né? Na vareta, que é bem fino, que é bem pouco óleo. Na vareta tava tão preto. Mas, enfim, óleo do motor a diesel e é isso aí, ó. Tá vendo? Esse petróleo tá saindo aí. É por isso que eu digo, senhores e senhores. Óleo do motor. Cara, oito, cinco mil quilômetros tá muito bom. É, Netão. Por que você não trocou um cinto na estrada? Eugênio, conta da Triton aí, Eugênio. Acabou de sair daqui. Conta aí. Conta aí, Eugênio. Lá em São Paulo. Eu tava só dois mil, o cara que deixou pra trocar lá em São Paulo. O cara veio soltar o óleo pro motor, soltou do câmbio. E agora deu problema no câmbio. Pensa troca do óleo no câmbio certinho, mas... Continua com probleminha lá. Exatamente, ó, seus carros de oficina. O rapaz acabou de sair daqui. Uma Triton. Olha, uma Triton impecável. Nível trovoada. Impecável. Foi pra São Paulo. Dois mil quilômetros. Ao invés de ele vir pra Sinop, ele falou, ó, vou trocar aqui na oficina que indicaram lá. Tá, beleza. Trocou lá o óleo do motor. Inveve de soltar o do motor, soltou do câmbio. Soltou do câmbio, e aí? Aí o cara encheu o motor de óleo. Mas não, pensa na lambança. E aí, em vez de tirar e fazer uma troca... Aí, em vez de fazer uma troca com o Diáles e tal do câmbio, vai... Já que tirou o óleo, vamos trocar logo? Não. Aí só emendar, meu amigo, o câmbio tá dando soco. O milionário tentou fazer a troca aqui, o protocolo Águia, com a Diáles e com tudo, mas estão tentando ajudar o cliente aí lá. Triton preto. Talvez não tenha ouvido essa história aí, beleza? Então, senhoras e senhores, por isso, repetindo, por isso a importância de colocar o bardal, certo? Colocar o bardal no óleo. Se você chega na quilometragem alta, que eu considero alta, 8 mil quilômetros por óleo do motor. Aí, como tem o pacote de rios do bardal, o motor tá protegido durante esses 8 mil quilômetros. E aí, eu não vou fazer a troca de óleo fora. Não tô dizendo que não existe outro lugar. Eu vou fazer aqui até pra fazer o vídeo, senhoras e senhores. E porque eu também não vou incentivar você a trocar o óleo em algum lugar. Claro, as pessoas que estão fazendo o camper, como agora vai começar o camper até da iceberg, né? Vai ter que fazer trocas em diversos locais. Então, você vai ter que trocar o óleo em algum lugar. Mas, se possível for, você chega no suficiente de confiança ou se for esse nome, você traz pra cá. Essa é a importância no pacote de aditivos. Que aí você tem essa segurança de que saber que seu óleo percorrer uma quilometragem... No caso, você só troca com 10 rios, né? Eu digo o seguinte. Se você... Eu não troco 10 rios, eu troco 5. Mas, se passar de 10 e tudo, aí você tem a segurança que o óleo tem pacote de aditivos. Então, pra gastar aquele suprimento mineral pra uma maratona. Entendeu? Então, você chega no final e... Você chega no final e inteirão aí, o óleo inteiraço. Beleza? Então, é isso aí. Vamos fazer a troca. Porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? É que é meio contraditório. Por que eu tô dizendo isso, senhoras senhores? Por que eu tô dizendo isso? Porque é meio contraditório, não é mesmo? Se o óleo Repsol é bom e é mesmo, por que usar Bardal, então? Tudo isso que eu acabei de falar. Pra você ter uma segurança, pra você ter uma reserva de aditivos pra andar uma quilometragem acima daquilo que você está acostumado a trocar ou se você passar de 10 mil, enfim. Beleza? De qualquer maneira, seus senhores, é importante. Aditivo no motor e aditivo no tanque. Agora, aditivo no tanque, pra mim, já é obrigatório, na minha opinião. A carga de biodiesel vai pra 14%, onde vem vai a 15%. Então, é imprecedível o uso de aditivo Bardal, beleza? Outra coisa, uma informação. Lá no vídeo da Hytork. Você já tinha ouvido da Hytork? O nosso vídeo da Hytork? Esse vídeo aqui. Quem foi lá na Hytork Kaizen. Eu falo pra usar o aditivo, né? Só que eu esqueci de falar aquela dica que aqui no canal vocês já sabem. Qual que é? Pra você adotar um aditivo, o ideal, se o seu carro for usado, já com algum tempo de uso, se você não sabe, o ideal não, o obrigatório. Não, no ideal não, não é ideal. Não é opcional, é obrigatório. É remoção do tanque, limpeza do tanque e aí sim você adota o aditivo, beleza? Porque se você for com um aditivo bom, no caso do Bardal, ele vai soltar a sujeira e vai poupir-bico, bomba, tudo. Aí você fala assim, é... Ah, comecei a usar aditivo, travou o meu bico, travou a bomba, deu problema. Não, não deu. A sujeira que estava no tanque, ele soltou. Ele cumpriu a função dele. Por isso é muito importante limpar o tanque antes. Deve ter falado isso naquele vídeo lá, acabei esquecendo. Mas é importante, beleza? Então vamos dar aquela regulada no freio aqui. Porque o freio, depois dessa quilometragem, ele obviamente, ele se ajusta, ele assenta. Então demanda uma regulagemzinha, certo? Então não tem a regulagem automática. Do cabo tem também, mas demanda aqui. Desde a época da Toyota, desde que eu estava lá, a gente, na revisão, regulava o freio. Porque esse ajuste fino do freio aqui, ó, faz parte do METF. É necessário ter esse ajuste. Mas o automático, ele vai e não regula bem. Então precisa desse ajuste automático aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. Senhora trovoada, garrada na orelha, revisão pós-viagem. Aí aquela dica, né? Que a gente já ensinou em outros vídeos pra vocês, tudo. Deixa eu ver o olho aqui, como é que tá. É, quando ele fica ralo em alguma superfície, como foi na vareta, dá a impressão que não tá tão preto, ó. Tá vendo? Aquela dica que eu falo pra vocês, ó, o óleo do motor fica escorrendo, certo? Enquanto isso, você vai fazendo os outros itens da suspensão, da revisão, aliás. Nesse caso aqui, você é só engraxar o cardan, engraxa azul e regular o freio. Os Zé Frizinhos, os mal-vindos, eles falam assim. É, porque não botou um negócio aí na travessa, não já atravessa. Muito bem. A gente já tentou colocar o de ferro, não segurou, o papelão fica feio. Enfim, o que a gente resolveu? Solta o óleo, faz a troca e limpa a travessa do chassi. Como eu já falei em outros vídeos, o problema não é sujar a travessa do chassi. O problema é a travessa ficar suja. Portanto, é só ali agora, após a troca, coloca a roela de vedação no bujão nova e limpa a travessa do chassi. Beleza? É só isso. Não precisa de Zé Frizagem. Não precisa de Zé Frizagem não, né? De mal-vindagem. Os mal-vindos estão terríveis. Lembrando, falando em mal-vindos, que eu lembrei do boné dos landinhos. Lembrando que esse aqui é um vídeo de sabadão, beleza? É um vídeo de sabadão e a gente vai fazer, daqui a pouco, perguntas e respostas, porque é a primeira do ano de 2024. Show de bola, né? Olha lá. É o que eu acabei de falar para vocês. Milionário, está escorrendo o óleo ali bem escorrido. Vocês sabem que isso é feito em todas as caminhonetes de vocês. Está lubrificando o cardan, graxa azul e já regulou o freio. Então, basicamente, na parte de baixo é isso aí, ó. Vai ser isso aí, ó. Regulou o freio. Regulou o freio e graxa azul. Pronto. Lembrando, na parte de cima, trocar todos os filtros. Todos os filtros têm que ser trocados, inclusive de cabine, de ar, tudo. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, vamos lá. E aí, as pessoas, às vezes, falam para mim assim, Netão, você repete muito, Netão. E aí, eu queria entender isso. Realmente, quando eu vou editar o vídeo, eu... Após essa fatiqueza surpresa no meio do vídeo, Aí, o que acontece? Como eu faço tomadas, às vezes, eu esqueço de alguma informação que eu já falei e repito ela. Você pode ver que esse vídeo aqui, ó, é um vídeo diretaço. Só informações inéditas, né? Não, Netão, você repetiu uma ou outra. Ah, tá bom. Para de reclamar. Assista o vídeo. Assista só o vídeo. Para de reclamar. Ah, você é bobo. Ei, rapaz, esse pneu Michelin combina com o tal da SW4, né? Vamos falar a verdade. Esse pneu Michelin, parece que foi feito para a SW4. E ainda bem que eu não pintei a roda de cinza. Eu vou falar para vocês. Eu estou pensando só em pintar. Não, não precisa pintar de nada, não. Deixa assim mesmo essa roda. Essa roda original é melhor do que qualquer outra roda. Olha lá. Olha o que eu falei ali. Olha o que eu falei. O milionário colocou o bujão no lugar agora. Trocou a roela de vedação do bujão, certo? E está limpando a travessa do chassi. Vocês sabem que a gente faz isso em qualquer serviço. Olha aí. Então, já que a gente limpa a travessa do chassi, não demanda aquela... Não tem onde apoiar aqui, gente, um suporte. A gente teve que colocar lá, aí pegava, aí sujou. Aí a gente colocou uma calha aqui. E aí quando o óleo soltou, principalmente no começo, que está muito forte, ele encheu aqui de... Encheu por cima do pediço. Aí piorou. Aí, ah, vamos, baixa um pouquinho. Aí ficava escapando. Põe para lá, põe para cá, põe um papelão. Resolviu o quê? Solta normal e depois limpa a travessa do chassi. Que o Zé Frisinho, os mal-vindos, sempre dão essas ideias. Que nos mal-vindos, os mecânicos de teclado, eles sabem tudo, né? Oh, povo que sabe tudo, rapaz. Impressionante. São profissionais inigualáveis. E é por isso que você não pode ter cuidado com o que você escuta na internet. Ali, está pronto a parte de baixo, inclusive. Já vou falar para vocês, eu sou capaz de afirmar que está pronto. A revisão aqui. Vocês acompanharam a parte de baixo, pós-viagem, em tempo real. Agora vamos acompanhar a remoção dos filtros, beleza? Deixa eu só fazer uma tomada aqui no carro do inscrito. Essa Triton aqui. Deixa eu fazer uma tomada para o vídeo dela. E a gente retornando da Trovoada, beleza? Que esse aqui, ó, é o segundo vídeo do ano. Esse aqui é caminho BDA de Compostela. Triton, sabe de onde? Sabe de onde? Olha aqui. Aracaju, Sergipe. Então, sábado que vem, caminho BDA de Compostela, dessa Triton aqui. Vamos lá, vamos abrir o filtro de combustível. Vamos analisar como está os olhos do Brasil. Esse filtro aí, a gente colocou lá na revisão. Vixe, amarela, senhores e senhores. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Filtro bom suja rápido. Já falei várias vezes, né? Lá dentro está sujeira, não. Lá está ok. Está normal. Está normal. Olha aí. Filtro bom suja rápido. Já falei para vocês diversas vezes, mas o óleo diesel está feio, né, senhores e senhores? Olha aí. Oito mil quilômetros apenas. Olha como é que saiu o filtro. Olha lá. Olha ela sujeira se escapando do filtro. Olha lá. Filtro de combustível com oito mil quilômetros. Filtro do diesel com oito mil quilômetros. Olha aí. Olha aí. A vantagem da 2015, qual que é? Ela tem esse filtro refil que se troca, né? Óbvio. E tem o filtro metálico que troca também. Olha lá. Já dá para trocar ele também. Certo? Vamos trocar esse filtro metálico aí também. Então, senhores e senhores, como a 2012, diante a 2012, que já tem dois filtros de combustível, eu acho que talvez não seja tão necessário assim botar um raccord, como... Até o James White mandou para mim colocar um raccord. Enfim. Vamos ver o filtro de ar aqui. É, o filtro de ar, como pegou, só asfalto, né? Nossa, gente. Limpinho por dentro. Tá limpinho por dentro. Eu, o lombo é meu, não vou trocar o filtro de ar agora. Pode só dar um passar o ar nele. Eu falei até na live ontem, eu falei assim, tem gente que assobe o filtro de ar. Então, não é contraditório? Olha, pode até parecer contraditório, mas vamos lá. O caminhonete andou 95% em cima de asfalto. Pegou... A estrada de chão que pegou, estava a lamacenta. Tinha acabado de chover. Não tem contaminação de terra. Não tem. Não precisa. O lombo é meu. O lombo é meu. Se tiver por dentro da caminhonete, o lombo é meu, beleza? Eu estou... Toda regra tem a sua exceção. Tenha isso em mente. É regra de trocar o óleo, o filtro nas revisões. Mas nesse caso aqui, que o carro andou só em asfalto, 97%, eu diria. Pegou aquele trecho de terra na ida. Foi até aquela poeirinha lá. E na volta que pegou aqueles 80 quilômetros. Era lama. Então, está limpíssimo. Limpíssimo, gente. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Se um filtro de ar no caminhonete chegar assim, a gente não troca. Porque, olha, por dentro, o que interessa, por dentro. O negócio é olhar por dentro aqui, olha. Não tem poeira, certo? Agora, aqui por fora, vai estar empoeirado. Óbvio. E tem que estar, né? E tem que estar. Então, eu não vou trocar, certo? Eu não vou trocar o filtro de ar. Na minha caminhonete. Da assunto que vem aqui, eu vou. A não ser que esteja daquela maneira ali. Aí a gente não faz isso. Tranquilo? Sensacional, senhoras e senhores. Então, é isso. Vamos colocar um filtro novo. Tá? Abastei o óleo. Vai dar o B12 Premium. E aí, a gente finaliza essa revisão pós-viagem. A Milhona vai até tirar o alojamento ainda ali. Para fazer a limpeza do alojamento do filtro de ar. Vamos ver se eu vou trocar esse filtro. Mas não precisa, né, Milhona? O que você acha, Milhona? Não precisa, né? Está novinho. Não precisa. Vamos lavar ali para tirar a poelha que pegou. Mas não precisa trocar. Chegando a hora de abastecer o óleo do motor. Arma secreta, meu amigo. Aí, ó. Já foi, ó. Hum, que cheirinho doce. Mas olha. Cheirinho doce. Tem uma música, não tem uma música? Que cheirinho doce que, meu amor, tem, não é assim? Chanta aí, Dimas. Que beijinho doce que ela tem. Olha lá, B12 Premium, certo? Está aqui, ó. Motor B12 Premium. Sensacional. Você dá partida e fica o cheirinho do doce. Aí, ó. O pessoal pergunta, né? Então, que olha o uso. Aqui, senhoras e senhores. Óleo 10W40, certo? API SN sintético. Aprovado por várias montadoras. Puxa o que está esse óleo no motor aí. Certo? Olha lá. Então, você vai e olha. Esquiiva o 10W40. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Lubificante sintético desenvolvido para motores. Movidos. Gasolina, etanol, flex, NB e diesel. Van, SUV e tal. Movido a diesel. Proporciona rendimento e tal. Puxa a ficha técnica que é melhor. Esse óleo aqui é excelente. Certo? O óleo é excelente. E aí, milionário, aquele... Aquela mãe, milionário. Deixe um pouquinho abaixo do máximo, tá? Sempre um pouquinho abaixo do máximo. É verdade. Olha lá, senhoras e senhores. Revisão pós-compo. Vamos fazer um rodízio agora, né? Rodízio é para fazer a cada... 10 mil quilômetros. Mais 8 mil. Aí já levantou a camionete. Já vamos fazer logo. Já faz o rodízio. Já fica style. Eu vou... Ah, depois eu vou conferir a... Você conferir... Eu vou conferir a calibragem aqui. Para ver como é que ficou. Acho que eu coloquei 34 libras lá, não foi? Coloquei 34 libras de nitrogênio lá. Eu vou... Depois vamos ver como é que está a... A... A calibragem como nitrogênio se manteve. Daquele dia até hoje. Em 34 libras. Ó, esse aqui, ó. É o ajustador vertical da suspensão, ó. Você coloca ele. Aí iguala a altura da CW4. Que no meu gosto fica... Bem feio quando está o lado de lá mais baixo. Também não. Esse lado não tem, ó. Porque não precisa. Beleza? É sempre do lado esquerdo do lado do motorista. Show de bola? Então estamos encerrando aqui, senhores e senhores. Filtros. Certo? Filtros. Óleo do motor. Rodízio de pneus. E daqui a pouco a gente encerra o vídeo da Trovoada. Revisão pós-compra. E começamos mais um Pergunte ao Mecânio Netão e ao Perito Mig. Muito bem, muito bem. Revisão pós-viagem concluída com sucesso. Trovoada hoje está com exatamente... São exatamente... 132.987. Certo? 381 fez o tanque ali. E o trip-A da quilometragem já foi... Ah, não. Está aqui, ó. 8.104. Vamos apagar aqui 8.104. Vamos zerar agora. Esse aqui foi da viagem, né? Então... Apagando. Apagou. Vamos apagar esse, apagar esse. Tudo apagado agora. Certo? Odômetro total... Esperando 133.000 quilômetros rodados. Olha... Por dentro da camionete, ó. Como é que está? Olha por dentro. Esse detalhe aqui, ó. Colocou. Eu tiro, né? Que é sempre pra caramba, né? Mas pra entregar, pra não sujar algo pro cliente, né? Obviamente. Ele coloca dos dois lados, por quê? Opa, deixa eu voltar a câmera normal. Coloca dos dois lados, por quê? Porque do outro lado ele vai vir. Ele põe o pé lá pra dirigir. Certo? Aqui o milionário conferindo o nível. Como eu já vi pra vocês, a conferência da conferência. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um pouquinho abaixo do máximo. Tá vendo? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ih. Branquinho. Branquinho. Acabou de colocar. Certo? Show de bola. Sensacional, senhoras e senhores. Apresentar isso, ó. Nota 10. Balanceamento. Balanceamento. Rodízio. Rodízio. E... Ô, milionário, pega o calibrador ali pra nós ali. Vamos ver a pressão que o Carlos Pneu hoje aqui. Vídeo! Se o Messias tá ali, o Messias tá ali. Quem tá fazendo barulhinho? O que ele tá fazendo barulhinho? Menino chinês. Menino mais chinês. Pega o calibrador ali, só pra conferir a pressão aqui. Vamos conferir a pressão da caminhonete, senhoras e senhores. Vamos ver se o nitrogênio... Isso é uma pergunta que vocês querem fazer. O que é que eu passei lá? Foi dia? Foi no dia, que eu não tô lembrando a data aqui agora. Foi no dia. Foi, foi, foi. Sexta-feira, dia dois. Foi lá pelo dia quatro ou cinco. É só pra ver, gente. Só pra ver. Não é pra calibrar, não. Só pra gente ver quanto tá hoje. Só pra gente ver quanto tá hoje. Vamos ver aqui. Trinta e... Trinta e quatro, né? Trinta e quatro, né? Trinta e quatro. É, trinta e quatro. Trinta e quatro, olha lá. Trinta e quatro. É. Manteve os trinta e quatro. Vamos ver o outro ali, Milena. Trinta e quatro Libra. Libra, senhoras e senhores, é a tabela vermelha, tá? A preta é bar. Beleza? Então, eu não tô entendendo. Vamos lá, que você vai entender. Vai lá. Ó, pera aí. Não põe ainda, não. Olha lá. Ó. Vermelho. Vira assim. Isso. Olha aqui, ó. PSI, vermelho, preto, bar. Certo? Então, olha a escala de dentro, a escala vermelha. Vai lá, Milena. Olha lá. Trinta e quatro, ó. Trinta e quatro. Eu coloquei trinta e quatro Libra lá. Então, senhoras e senhores, trinta e quatro Libra nos dois pneus de cá. Do dia que foi feita a revisão lá, foi dia quatro, cinco de janeiro. Até agora, dia dezessete de janeiro. Manteve trinta e quatro Libras, ó lá. Trinta e quatro Libras. Aí, você decide se compensa ou não colocar o nitrogênio no seu veículo. Você decide. Trinta e quatro? Trinta e quatro. Olha lá. Trinta e quatro Libras. Todos os trinta e quatro Libras. Então, manteve, senhoras e senhores, os trinta e quatro Libras. Show de bola? Gostaram aí? Essa é a revisão pós-viagem. Se eu falei pós-compra durante o vídeo ou qualquer outro tipo de pós, eu errei. Essa é a revisão pós-viagem. Após a viagem, você chega e faz uma revisão como é no seu veículo, na sua caminhonete. Que resume-se, basicamente, a troca de óleo devido à quilometragem rodízio de pneus, conferência de calibragem, óleo e filtro. Beleza? Sensacional? Agora, nós vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Viggy! Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria! Vídeo de sabadão tem que ser sortidão, não é mesmo? Antes das perguntas, primeiro, um inscrito nosso veio nos visitar. Retomando o raciocínio, primeiro, um inscrito nosso, palmeirense. Olha, rapaz, que rapidinho. Come de bom gosto. Ele é o Bruno, lá de São Paulo, acompanha a gente, foi aqui para Marcelândia, cidade da Nilt, e passou aqui para nos visitar. Olha aí um trechinho da visita dele aí. Senhoras e senhores, eu estou vendo vocês aqui, quando eu vi essa camisa aqui, sempre me emocionou. Ô, Miga, olha aqui, tem essa camisa! Olha aí um amigo que estava aí. Olha aí! O que você acha aí, Miga? 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 O que você acha? Vem? O pessoal é o Bruno, moro em São Paulo. Veio visitar uns parentes aqui em Marcelândia, cidade de Praça. E se não, passou aqui para conhecer nós, Miga. Foi. Rapaz, pensa no cara humildão, gente boa demais, cara! Rapaz. Humilde é os caras que me atendeu aí, até na terça-feira. Obrigada! Não tenho caminhoneta, não tenho nada ali, só para conhecer o pessoal aí, que top demais! Recomendo! Show de bola! Obrigado, Bruno! Obrigado, caralho! Que bom gosto, né, Miga? Olha a camisa dele! Show de bola, hein? Vítio Sabatão tem que ser seu titã e olha aqui, inscrito que a Radaria passou aqui para conhecer a gente. Vamos lá, hein? Legal, né? Legal demais! E agora, para o Bastir e para todo mundo, vamos começar a montagem do motor do Bastir. Todas as peças chegaram, todas chegaram. Se não chegou todas, chegou 90%. O bloco está aqui, olha ele aqui. Aí, Bastir! Olha o bloco aqui. Zerado. Bloco aqui. Bomba de óleo. Cabeçote. Vira brequim novo. Bielas. Bomba injetora. Já foi para o bombista. Já voltou. Olha lá, está até lacrado lá um lacre novo. Já foi a bomba injetora. Bielas. Já estão embuchadas. Canos de bico. Parafusos. Recebendo talento. Então, está aqui ó. Vamos começar a montagem do motor do Bastir. Certo? Vídeo de sabadão. Tem que ser surtidão. Ainda mais o carro dos inscritos que estão aqui. Show de bola, senhoras e senhores? Nota 10. Agora, vamos partir para as perguntas? O Ruaia. Grande momento. O primeiro vídeo de sabadão de 2024, senhoras e senhores. Sensacional, miguel. Sensacional. Mas sempre faticando. Não preciso gravar. Não sei nada, não vai ver. Eu vou correr. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos começar mais um final de ano. Vamos começar um final de ano. Vamos começar mais um ano. Sim. Janeiro está aí. Vamos agarrar na orelha. Senhora, não tem negócio de não ter essa palhaçada de no Brasil o ano começa depois do carnaval. Isso aí é palhaçada, gente. O ano começa. É a hora que você começa a trabalhar. Quando encerra suas férias, é esse ano aí que começa a trabalhar. Não tem coisa de carnaval, não sei o quê. Faça a sua parte. E prepare-se. Teremos o melhor ano de nossas vidas. Amém, senhoras e senhores? Amém. Show de bola, não é mesmo? Sensacional. Ó, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é o vídeo da troca do motor do troller. Está pronto o serviço? Está alinhando ali? Está acabando o serviço. Essa semana acaba o serviço. Preparem-se. Aconteceu algo extraordinário. É simples, mas é extraordinário. No vídeo vocês vão entender o agir de Deus na vida das pessoas. E quão bom é ser um instrumento na mão de Deus? Quão bom? No momento chega até eu que sou machão moda antiga. Deu aquela suada hétero. O suor hétero quis escorrer. Não escorreu, mas quis. Entendeu? É muito bom. Simples, mas poderoso. E vocês vão entender no vídeo. E vai ser um vídeo de segunda-feira. Né? Como eu quero fazer você na segunda para terça-feira fazer uma live falando sobre o tênis. Prefaz. Então estou terminando o vídeo. E a gente vai agarrar na orelha. Beleza, senhores? Muito bem. Vamos começar então aqui agora. Só um momento. Só um momento. Vocês estão vendo aqui o boné da Sport Rio. Estão vendo? Mas eu vou responder as perguntas dos mal-vindos. Aaaaaaaaah! Mas vocês estão com o boné. Fica com o boné da Sport Rio. Vamos lá! Vamos ficar com o boné. O que? G trading a fada? G trading a fada? G1 Música Agora sim podemos responder As perguntas dos mal-vindos Gente Combatentes do veneno Escuta essa aqui Escuta esse mal-vindo aqui Feio lá das catacumbas do inferno Vocês religiosos Não gostariam de perguntar a Deus Com Deus minúsculo Desrespeito Mas é o Deus dele É um ateu A toa Eu não vou me ater A essa questão semana Desrespeito Isso fala da pessoa que escreveu E não de Deus O criador do céu e da terra Vocês sabiam Que todas as vezes Que os copistas Iam fazer as cópias da Bíblia Toda vez que ia escrever Deus e Jesus Eles trocavam a caneta Trocavam a caneta Tinha cópias mais rigorosas Que eram obrigados Tomar banho para escrever Para depois continuar a cópia Alguns tem Essa é a reverência Que nosso Que nosso criador merece E tem que ser Tem que ser No ser criar algo Para que no futuro Poder destruir sua criação Depois de 2020 Só veio o terror Sendo pregado nas redes sociais Os trofetas do fim do mundo Têm aumentado todos os dias Só pregando coisas más Quando vão pregar coisas boas? Nunca! Vou pregar o terror Que é mais negativo Do que o bem Gostei se ele já se possui A resposta? Qual a resposta ele quer Afinal de contas É isso O meu ouvido aqui Qual a resposta que ele quer? Por que Deus criou o ser humano? Porque ele é Deus, cara Por que Deus criou um anjo Que logo se envelharia? Porque ele é Deus Não faz sentido para mim Que Deus E quem diz para você Que Deus está preocupado Com a sua mente ilimitada É patética? Só vejo o terror sendo pregado Depois de 2020 Depois de 2020 Só vejo o terror sendo pregado Saiba que a Bíblia Na Bíblia existe Uma matéria da teologia Chamada escatologia Que é o estudo das últimas coisas E todos os sinais Da volta de Jesus Que coincidem Com o fim deste planeta Estão se cumprindo Se você Não faz sentido para você Você deve exercitar sua mente Que é melhor E não falar essas bobagens Só pregando coisa má O que é pregar coisa má? A verdade para você é má? A verdade é má para você? A realidade do pecado Da punição E da justiça do pecado É mal para você? Esse é o que eu E eu por outro lado Só vejo Falsos profetas Pregando um Deus de amor E só amor Um Deus Que não julga Não pune Se Deus é amor E é justiça Ele tem que ser Ele tem Que punir O inferno é necessário A maldade do ser humano Tornou o inferno necessário Só que lembre-se Alguns estão falando Que o inferno não existe Mentira Mas independente Dessa tradução Dessas Elucubrações Desses sofismas Para justificar Que o inferno não existe Que a palavra no grego É Hades Cheol Coisas do tipo O inferno O falso profeta Os mal-vindos Todos serão lançados No lago de fogo Assim está no livro de Apocalipse Portanto Se isso para você É terror É a verdade bíblica Faça sentido para você Ou não Ele continua Quando vou pregar Coisas boas nunca Cara Jesus te ama Morreu por você E é só você crer nele Que você será salvo Que coisa é melhor que isso Que coisa é melhor que isso Estou pregando agora Para você aqui Malvindo Jesus te ama É só você crer Agora mesmo Onde você está Diga na alta voz Eu creio no seu Jesus Cristo Creio que Deus Ele morreu É o terceiro dia Ele ressuscitou Está vivo Está do lado do Pai dele Para nos trazer vida eterna Pronto Está salvo E depois você vai viver De acordo com a palavra de Deus Pregar terror é mais lucrativo Do que o bem Cara Terror não é lucrativo O bem também não Lucrativo é pregar A prosperidade Lucrativo é você Inflamar É você excitar A ganância das pessoas Através de um falso evangelho Chamado teologia da prosperidade Isso é lucrativo A verdade Que para você é terror E o bem Que é a boa nova Que eu acabei de te falar Que Jesus te ama Isso não é lucrativo Entendeu? Gostou das respostas? Eu acho que nenhuma Fez sentido para você Não é mesmo? O Lulu O Lulu O Lulu nem conhece o Sr. Urbani Ô gente Para você ser malvindo Você precisa ser um pouco De inteligência Pelo menos Toda vida Ou conhecimento gerais Ô DG Amigo DG Vocês me viram lá Na Rytork Vocês me viram lá Acho que eu já botei um print aí Já botei um print nesse vídeo Já? Se eu não botei Eu coloco agora Mas eu já coloquei Durante o serviço Muito bem Ele falou assim Ô Lulu Ué Mas falava tão mal Que o Sr. Urbani Fala que não surge Dentro do campo de freio E tal E tá lá junto com o cara Então não esperava Mais de ti não Até onde vai o limite Do caráter do ser humano Para ter engajamento E ganhar seguidores Que comece os mimimi Dos BPA De plantão Rapaz O cara é Escroto Ignorante Agressivo Mal educado Desrespeitoso E burro Meu Deus Meu Deus Cara Essa pessoa da foto É o É o ATG da Hightork O Sr. Urbani É um jornalista Picareta Você é maluco Você vem ofender a gente Aqui pela sua burrice Tu é burra A fã de ofender a gente Claro que todas as palavras Só dizem respeito Ao teu caráter E não a meu Dizem respeito A você E não a mim Toda a sua Toda a sua Belicosa Aqui Só mostra O quanto seu coração Está aportecido Né cara Vai Senhoras e senhores Será que uma pessoa Que tem o nome de anúncio Poderia É muita amargura Para ser chamada anúncio Né O nome que era é anúncio Ah tá Eu achei que Você ia falar Que o nome dele Era choque Não O nome dele é anúncio Olha só Lembra o vídeo Do biodiesel Do liquidificador Lembra disso Nesse vídeo aqui Nesse Desenho Nesse vídeo aí Rapaz Eu fiz aquela graça Batendo no Dizel Do liquidificador E no final É Eu fiz aquela Fatiqueza Do liquidificador Com gosto amargo E tal O cara O anúncio Acreditou O anúncio Acreditou Que foi verdade E levou o liquidificador Para casa Eu não acredito nisso Não Isso aqui você fez Para provocar Não é verdade Não é verdade Você fez Para provocar Isso aqui Agora Retomemos As perguntas E vocês estão vendo Que nós estamos Trajados Olha aqui Suporte rei Seus senhores Peças de cardan Enrolamento De cardan Tudo Inclusive Mas o forte rei Também É a proprietária Da MG Frey É o mesmo grupo Mesma empresa Ambas brasileiras Não a toa Estou vestindo A caráter Bandeira do Brasil Hoje aqui Para começar 2024 Garrato na orelha Meu amigo Garrato na orelha Beleza Olha eu tenho Eu tenho Eu tenho Acho que uma Menos de camisa Dessa aqui Só tem tamanho GG Que é esse tamanho Que eu estou usando Você quer uma camisa Dessa? Eu não gosto De mandar brinde Dos Onecedores Patrocinadores Porque eu tenho Tenho que pagar o frete Da impressão Que eu estou vendendo Um brinde Né cara Isso que é deselegante Não é deselegante É antiético Olha se alguém quiser Eu mando Só precisa pagar o frete Beleza? A pergunta de um milhão de dólares O Adailton falou assim Fídeos mais curtos É mais atrativo Só minha opinião Seu canal é de excelência Aí o James White Que é uma autoridade Do BDA Falou assim Dois vídeos De mais de uma hora Não tem essa opção? Porque eu perguntei Se queria Dois vídeos De mais de uma hora Da roda Que eu perguntei Se o vídeo final Da inscrição cinzento Era pra gente Fazer um vídeo Só de uma hora Mais de uma hora Uma hora e pouco Ou dois vídeos Medidos É Pela metade O James White Pediu dois vídeos Cada um De mais de uma hora E o Adailton Pediu vídeos mais curtos E agora gente O que que eu faço? Vídeos mais curtos Ou vídeos mais longos? Eu tentei fazer o que? O que que eu tento fazer? Durante a semana Ouvir os vídeos da semana Estão entre Vinte e trinta minutos Um dia Um aumento Outro diminui Mas média Os da semana Vinte e trinta minutos E os de sabadão Pelo menos uma hora Beleza? É Tá bom Aderbal Nogueira Uma dúvida Desde já agradeço a resposta Se viajo Dez mil quilômetros A cada dois meses Por asfalto Numa tritão Três ponto dois Preciso trocar Óleo e filtro De dois em dois meses Sim Aderbal Você precisa trocar O óleo e filtro De dois em dois meses Todo o manual Preconido o seguinte O seguinte A troca Por Quilometragem Que são dez mil quilômetros Nos meus veículos Eu troco No máximo cinco E o tempo Que são seis meses O que eu porrei primeiro O Corolla Da Rádio Patroa O Cisano Ele tá na garantia ainda Eu troco O que é Não sei nada Mano A Trovoada Cinco mil quilômetros A Garbosa Três mil quilômetros E o Garboso Cinco mil quilômetros Beleza? E sim Se não importa O que você roda É dois meses Tem que trocar Cada dois meses Sim Parabéns Que carro que anda muito Geralmente é muito bom Beleza? E o Adermal Nogueira Tem um canal no YouTube Cangaço Eu clico no nome Da pessoa pra ver O perfil dela E é um canal E tem Se você gosta De um canal Dos cangaceiros Lá tem bastante vídeo Praticamente só vídeo De cangaceiro Beleza? André Silva Pergunta Netão Nas suas viagens Você usa o Max S10 Para dar Ou Max Diesel Qual você recomenda Para os rotineiros Ou que vem você Usando o Max S10 L200 2003 2.4 Obrigado O Max S10 Após a limpeza do tanque Para ele fazer um tratamento Intensivo das tubulações Após isso Se você quiser Use mais um Max S10 Após isso Eu adoto o Power Diesel Certo? Eu adoto o Power Diesel E o Max Diesel É também Eu adotei o Power Diesel Porque ele aumenta O setano do Diesel E ele está lentinho Na potência E também descarboniza E o Max Diesel Você pode usar Um tanque O Power Diesel Outro tanque O Max Diesel Mas o ideal Hoje É colocar Aditivo Em toda a tanqueada Beleza? Na estrada Eu não achei o Power Diesel Para vender nos postos Não achei Só o Max Diesel Aí eu usei o Max Diesel Na sua camionete Você pode colocar Muito bem, soldado Parabéns Por esse soldado aqui Ele trouxe os dois Parabéns, soldado Quem tem essa iniciativa aqui? Esse é o Power Diesel Olha lá Aumenta A potência Reduz o ruído Trata até 80 litros O tanque estava no quarto Ele aumenta Limpa E Limpeza rápida E booster Ele aumenta a potência Do motor diesel Não é que ele aumenta a potência Ele devolve a potência original E quando o motor Vai perdendo a potência Com os anos de uso As ciclometragens Ele devolve A potência original E esse aqui É um aditivo para diesel Limpa bombas e bits Então você pode usar um pouco Esse Ou dar uma limpada E assim vai Mas esse aqui também Tem ação Descarbonizante Também Eu gosto de colocar Esse aqui na minha camionete Beleza? E da sua Um dos dois O uso de aditivo Como eu falei Durante o vídeo Tem que ser feito Após a limpeza do tanque Vocês vão ver O tanque Sábado que vem Além da triton Do músculo idoso Tá fazendo o caminho A humildade Com os dedos Eu vou no tanque E como é que tá Com 70 mil quilômetros Se você colocar o aditivo Naquela sujeira lá Que virão Sábado que vem Você estraga Sua mão e bica Então lava o tanque Primeiro E depois adota O O aditivo Antônio Araújo Pois é Netão Fiquei muito triste Quando a morte Daqueles jovens Aqui no Brasil Não se especializa nada Não pune ninguém A marca já deu Para ser dela Pois era saco Do tamanho Da jabuticaba Que é esse caso Quem vai ser o responsável Para essa tragédia Que ficou esses meninos Vai ser o Zeba Ou a propriedade do veículo Os engenheiros Trabalham anos Em cima de um projeto De um veículo Aí um tal de remato É turbina É rebaixamento É mola É O outro agora Com o nome do Exaustor Será que foi lá No escapamento Difusor E umas idiotices Sem tamanho Agora eu quero ver Quem vai assumir Essa responsabilidade Ninguém Ninguém vai assumir Cara É o famoso Jogo de empurra Ninguém vai assumir Isso aí Gente eu fiz O comentário Daquele vídeo Da morte dos jovens Na BMW Lá em Santa Catarina E segundo informações Segundo informações oficiais O problema De eles terem De eles terem sido Invenenados Pelos gases De escapamento É porque fizeram Alguma Anarquia Alguma Zebice Alguma Inutilidade No escapamento Do veículo Para ficar com Rompo mais esportivo E isso O cajonou O que Jogar De óxido de carbono Para dentro Da cabine Porque ficou Um vazamento Ali Na tal emenda Esse vazamento O ar-condicionado Capitou e jogou Para dentro Quatro horas Para eles serem Envenenados É um inimigo Invisível Letal Lento E que matou Quatro jovens Infelizmente Portanto Gente Portanto O carro tem que ser Original Essa parte De escapamento Todo mundo Negligencia Às vezes Ah escapamento Não sei o que O Zeba Roma Não gente Hoje em dia Tudo é muito sério Esses veículos Com EGR DPF Com Arla Sai gás venenoso Ali dentro Gás venenoso No sentido Que se você Cheirar por muito tempo Morre Como aconteceu Com esses estudos Entendeu Então Cuidado Eu realmente Um remato É aumentar A potência Do veículo Eu ainda consigo Entender Agora Mexer no escapamento Para aumentar O barulho Aí eu não consigo Entender Aí não Na minha opinião Aí é muito O tal do difusão Do escapamento Aquilo ali Para mim É uma Cara Eu tenho Até uma Armadura Num cliente Aqui Ele gastou Sete mil De um difusor De uma Doge Ram E não queria Pagar 500 reais De mão de obra Então eu Rapaz Você soma Quase que eu xinguei Acho que eu xinguei Você soma aqui Rapaz Porque para essas pessoas O valor delas É o difusor Não a mão de obra Do mecânico São clientes Aqueles clientes Zeba São os clientes Zeba E aí Ele não vê Vantagem Na cabeça dele Na cabeça dele A vantagem É o difusor Então Falei Olha cara O perfil Não é aqui A oficina Em qualquer Comércio Qualquer empresa Principalmente De prestão de serviço Você deve ser Procurado Por ser o melhor E não Por ser o mais barato Arthur Itaúna Aí pessoal Tem hora que a Matrix Consegue dar Uma entortada bruta E peças raras Como essas Se encontram Aqui dizem Para tomar cuidado Porque o mundo É pequeno Está aí a prova Arthur Cara Por incrível Que pareça O Facebook Quando eu cheguei Ele falou assim Pai Eu estava assistindo O vídeo Pai Deu a impressão Que foi um multiverso Que entrou em colapso Entendeu Mesmo que você falou A Matrix Deu uma bugada Porque São dois Foi universos paralelos Como os Vingadores Do Reino Quântico Aquela coisa toda São universos paralelos Que se encontraram Porque eu Eu adihei em São Paulo Que mexe com carro Basta E o netão Do Sinop Camionete Tinha oficinas Padrão Mas com Público diferente E do mesmo jeito Que o ator Achou que a Matrix Bugou O Everton Falou a mesma coisa O Everton Falou a mesma coisa O Everton Falou a mesma coisa Ele falou assim Rapaz É O multiverso Ele está colapso Vocês dois se encontrando Assim Legal né São aquelas coincidências Que não querem dizer nada Mas são legais De serem observadas Não é mesmo É verdade Carlos Diogo Olá tudo bem Tenho uma dúvida Possui um SW4 SRV 2015 Um manual disco Tanque de 80 litros Sempre abasteço Antes de descender a luz Da reserva Ou seja Com uma autonomia Em média de 50 a 100 quilômetros E normalmente Coloco entre 79 e 83 litros De diesel Será que estão me roubando Obrigado Carlos Quase certeza que sim Quase certeza que sim Entendeu Porque o tanque é 80 litros Passou disso Ou o Zé Frentista está estrupando O gargalo do tanque Enchendo ele de óleo Certo Que não pode Durante as abastecidas Um frentista falou pra mim Que era até lei Não sei se isso procede Ele falou que era lei Não pode mais ultrapassar Depois do Que a máquina dispara Ele falou Olha Destravou o bico aqui E parou Que é o padrão de abastecimento Eu não abastecimento Porque eu disparava Da máquina Do bico da bomba Porque vai vazar Pelo suspiro Vai jogar fora De diesel Vai sujar a caminhonete Vai fazer lambança Então Não Se você Acende Antes da reserva Cara A reserva da caminhonete Ali é 10 litros 10 a 12 litros Da SW4 E aí você vai 10 a 12 litros E foi o que você rolou Entre 50 a 100 km Que você vai rodar Então Tem que caber No máximo Se está A luz da reserva 72 73 litros 75 talvez Não 72 E 83 Se eu fosse você Eu mudaria de posto Ou exigiria Um abastecimento Ele tem um Balde Chamado balde regrador Que é de 20 litros Ele tem que abastecer Para o cliente Para ver se vai bater Os 20 litros ali Beleza Isso Você pode pedir Pode mostrar Que funciona É direito seu Mas cara Para quem se estressar Com isso Muda de posto Muda de posto Faz um teste Outro posto Mas não Se você está na reserva Se você está na reserva E você abasteceu Tem que caber No máximo 70 litros Que beijinho doce Que ela tem Porque a reserva Senhoras senhores Não é que tem um tanquinho Auxiliar de reserva ali Igual a moto Não A luz da reserva Está indicando Que dentro do tanque Tem 10 litros Então você já tem Que procurar abastecimento Entendeu? Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Eduardo Bica O vinho do Netão É S500 Não me vinha com essa ideia É bom retorno Gostei Senhoras senhores Se vocês me dão vinho Me dão vinho tinto fino Cara Eu não gosto de vinho fino Não gosto Eu gosto de vinho De mesa Tinto seco Se possível bordô Mas vinho tinto seco Ótimo Mas tem que ser de mesa Vinho fino É fino Tem um gostinho Meio adocicadinho Assim um gostinho Meio sem No final Assim Meio sem Nexa Cara Cada um tem o gosto Eu gosto de vinho Tipo de mesa Seco É ótimo A gente vai no restaurante Difícil ter um restaurante Tem o de mesa Lá no castelo Lá tinha lá Comprou uma caixa Aí o Eduardo Falou Que é o meu O meu vinho é S500 Gostei Com relação com o dia Gostei Então doutora Therese Eduardo Gostou do castelo? Você explorou Aventura Aventura Não acredito Fábio Simão Esses carros São máquinas De produzir recordações Show de bola Palmas Fábio Vai lá na aba comunidade Agora Tem a foto do Fábio Simão Neste exato momento Fabricando Recordações Para ele e para a família Com a SW4 2011 Vai lá ali Como ele disse Essa frase aqui E eu tinha já tirado ela Para comentar no vídeo sabadão E ele mandou os vídeos Da frase Vai lá e olha Como é que eu fiz A postagem lá Mandou as fotos Na viagem Vai lá e veja Como é que eu fiz A legenda Da postagem Que frase linda Cara Realmente E os senhores SW4 E qualquer veículo Que você tem Olha eu acho Que você não vai ter Nenhuma recordação No 456 Não Ele é muito SW4 Entendeu E rapaz Tem um escrito nosso Rapaz Não vou falar nome Não é nada Mas ele tem um veículo 456 Parece que é bem cuidado Tá com problema Mas é um parente De tipo de motor Hoje E ele tá querendo trazer pra cá De longe E tal Será que eu mexo Será que eu não mexo O 456 Cara Ele não aceita manutenção Não aceita Pode botar tudo original Que não aceita É impressionante Eu peguei uma coluna De direção Um cliente precisou Da coluna de direção Da Sport No Outdoor 2007 Digamos na concessionária 4.900 reais Não tem 90 dias pra entregar A mesma peça De uma Hilux 1.200 Do mesmo ano 1.200 Então Mas e tem Do mesmo ano Tem ali pra vender E da Da Não tem Não tem Não da Outdoor Aquela 2456 Sport Enfim São essas diferenças A gente tem Resposta atual Fazer revisão É o veículo mais antigo E ele gosta da camionete E tudo E tá pedindo A reconsideração Da nossa parte Vou pensar Mas enfim Mas você sabe Que eu não gosto Muito desse motor Né Vocês sabem Se ele acompanha o canal Ele sabe que já falei Mas o Fábio Vamos honrar O Fábio Simão Fábio Simão Vou viagem pra você Que produza Ótimas recordações Que Deus os leve Em segurança E traga em segurança Em nome de Jesus Nota 10 Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Leandro Faustino Fala Netão Esse W4 Gasolina Manutenção mais barata Que a Diesel Motor 2.7 Qual o curso de manutenção? Leandro Rio Grande do Norte Natal Leandro, cara O curso de manutenção De camionete É sempre mais alto Que qualquer carro barco Mas de camionete Flex Contra a Diesel É mais barato A camionete Flex É a mesma Que a Diesel E pesa em média 700 fila A menos que ela Então isso mostra A suspensão muito menos Eu digo isso Porque essa dava 4,8,6 Eu ia ter filmado Né, Miguel? O tanto que a gente Tirou da trovada A gente falou Nossa, como que coubeu Tudo isso? Não foi? Como coube Tudo isso? E aí Rapaz E 700 quilos Ali Acho que não deu 700 quilos Mas deve ter dado Acho que deu 720 Tanta bagagem E a camionete Vem batendo Então você vê Que esse peso Faz muita diferença Em consumo e suspensão A AJ4Flex Ela tem que ter cuidado Com aquele Tubo Que eu já falei Aqui no vídeo Nesse vídeo Aqui O vídeo Tendo escrito Nosso A AJ4Flex Que veio Fazer revisão Aqui E tinha o tubo De plástico Lá na água Que é o tubo de plástico Quebra Então tem que colocar O de ferro Beleza? Tirando esse problema Da Flex Tirando esse problema Da Flex A opção é normal A opção é normal A Flex é mais barata O custo Eu não entendo Eu não entendo bem Essa palavra Custo da manutenção Eu sei que Mas o camionete É mais alto Que o carro Marcelo Andrade Então me tira uma dúvida O motor até os 200 E para ajeira Esporte de índio Até 211 Ou mesmo dos HR Esse motor é muito ruim Infelizmente Marcelo Sim cara O motor Da LZ Sport De Pagelo É o 456 Que foi nas primeiras HR Agora as HR Elas estão com o motor Estão com o motor Kia mesmo Motor Hyundai Hyundai é tudo igual Estão com outro motor Mas sim Até um certo ano Acho que 2015 2014 Eu gosto assim Na Hyundai Usou-se o 456 O mesmo Inclusive Muitas vezes A gente foi Pegou peça original Hyundai Que é de qualidade Para botar em Mitsubishi Aqui Porque a Mitsubishi Não tinha peça original E a Hyundai tinha Para o motor Beleza? Então é o mesmo motor Mas tem uma diferença Tem uma diferença No 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 virabrequim Na dianteira Com a diferença Maicon Peso Avento Então uma pergunta É possível que esse desbalanceamento Ocasionado pelo barro seco Tenha afetado alguma Engrenada de inferencial? Honestade é tudo Parabéns a Audi Pela integridade E respeito dos seus clientes Ô Maicon Tamo junto Como eu falei Mas tem até um áudio Com o Maicon Falei cara O vídeo Da troca do motor Do troller Vai ter um momento Transcendental Divino De Deus usando Usando nós Eu no caso Especificamente Para fazer a obra dele Vocês vão ver E são coisas simples Do dia a dia Mas que é nesse momento Que Deus nos usa Não é Deus não vai te usar aqui Para mandar Para os Estados Unidos Não Deus vai te usar em momentos Em momentos Como esse Que você vai ver no vídeo Beleza? Ô Maicon Tem uma coisa Do Fórmula 1 Quando o Kimi Haig Quando ele estava Na McLaren Ele deu uma freada Tão grande Tão brusca Que deixapou o pneu Se o pneu ficou quadrado E ele ó O piloto não para E ele ó Começou Debrar o pneu De balancear Balanceou Balanceou Quebrou a suspensão Para você ter uma ideia Se eu achar esse vídeo Na internet Coloca ele agora E aí cara Ele Deixapou O pneu Para você ver O tanto que a vibração Compromete o veículo Existe a possibilidade Sim Principalmente Aquelas arruelinhas Do Do diferencial Lembra aquele vídeo Da arruelinha Que eu fiz aqui Do reparo Do diferencial Problema na trava Este vídeo aqui Aquele vídeo ali Eu coloco os carros Em cima da onda do migo Aquilo ali cara Deve ter dado Uma trincadinha Entendeu Geralmente Tu está vibrando muito O cliente tira o pé Tenta vir devagar Tenta achar Uma velocidade Que vibre menos Até chegar no recurso Mas sim Ele chegou aqui Achando que tinha Meixado no diferencial Ele chegou perguntando Quanto que era A mão de obra De mexer no diferencial Eu falei Ah Vamos ver primeiro O que é Que fazer vibração Se vibrou Quebrou o dente Mas quebrou o dente De ralho Vamos ver o que é Quando era Só porra na roda Ele acabou Fazendo freio E trocou o espelho Paulo Belmonte Netão Eu vi seu vídeo Com o ADG Você falou Dos aditivos Para usar no diesel Me fala aí Qual é Eu tenho uma fontia 2018 2x3 Com 105 mil Aqueles aqui Acabei de mostrar No começo do vídeo Aqueles aqui Aí você coloca Mas como eu disse Para usar aditivo Em óleo No tanto diesel Tem que lavar o tanto Primeiro Senão você vai ter problema Lava o tanto Primeiro Aí você usa o Max S10 Da Vardal Porque não alata E depois adota Um desses dois aqui Beleza Vardal Qual que é a marca Que a gente tem De aditivo aí Séria Que tá no mercado Que não é modinha Tem umas marcas modinha E some Qual que é que tá agarrada Na orelha Vardal Vardal Então a gente usa Recomenda Vardal Beleza Simeone Então posso usar Vardal B12 Da Frontier 2.5 Qual a proporção Senhores Todos os frascos Da Vardal Vem a proporção Aqui em cima Trata até 200 litros Trata até 80 litros No B12 Que é promotor Aí na sua caminhonete Você coloca o B12 Premium Tá lá escrito Até 70 litros Até tantos litros Então sempre no rótulo Em algum lugar Vai tá escrito A proporção Que deve ser usada Beleza É só comprar Que vai tá escrito lá Tranquilo? O alicador E para se arrumar O pego de mecanetão De hoje Ele mesmo WWilliam987 Ele falou assim ó Chegando lá em Sinop Você tira o filtro de combustível Para nós vermos Se tem sujeiro Beleza Netão? Eu falei Falei isso Boa Estamos com a nossa aviação Do Vardal Agora eu pergunto Para o CDZ Pinheiro E para o W987 O que vocês acharam Do combustível Do filtro E lembrando Que filtro bom Suja rápido Gostaram do Vardal? Gostaram? O que você achou Do filtro lá? O que você esperava? Beleza? Em breve Teremos uma live Não vou falar o dia aqui Mas vamos marcar uma live Que só da Vardal Para a gente falar sobre Biodiesel A 15% Falar sobre aquela experiência Nada científica Que eu fiz aqui Do liquidificador Com eles Eles levaram as amostras Para lá E vamos falar tudo Sobre isso com eles Beleza? Senhoras e senhores? Então em breve Então em breve Um vidrão de aditivo Para diesel Aqui no canal Eu acredito Que eu vou fazer Como hoje é dia 18 de janeiro A gente deve fazer Lá pelo dia 6 de Fevereiro Vou combinar com eles E eu aviso 6 ou 13 Acho que 6 13 não Ou faz 6 Ou faz dia 20 Vou falar com eles E aviso o canal Talvez dia 20 Daqui um vez Para a gente divulgar Para vocês De cara é a par Vamos ver a discussão De todo mundo Minha deles Enfim Show de bola Senhoras e senhores E assim Nós chegamos Mais um pergunte Mencão Netão E eu feliz domingo Aaaaah Novamente Repedindo para vocês O vídeo Do motor do troller Separou um momento Especial Na hora do RTC E lá Mais detalhes Assista Vai ficar legal Vai ficar legal Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso E como nós estamos Ouvindo aqui Ateu aqui Com todos os seus questionamentos Cara Sai dessa vida Você acreditar Na teoria da evolução Você tem que ser Muito mais crente Do que acreditar na Bíblia Você acreditar realmente Que Um girino Ou algo do tipo Se transformou Num macaco Que se transformou Num peixe Num macaco Num lagarto Nossa É muita estupidez Acreditar na NASA É muita É muito Cara Não dá Não dá Porque está na NASA Que as mentes demais Nem estou aqui Tem um Aquela Aquela Cápsula espacial Da Polo 17 Subindo assim Pô O Playstation 2 Tem gráficos melhores Que aquela coisa lá Eu tenho esse vídeo Acho que eu coloquei Agora Para você assistir Olha aí Assiste aí O Playstation 1 Também é bem melhor O Playstation 1 É bem melhor Assiste aí Estão vendo Você acredita que isso é verdade Gente se só um Uma imagem Vídeo Foto Que prova Essas idas da lua For verdade É mentira Como essa Está na cara Até um primo meu Que ele é Fã da NASA Falou Não é Dessa vez Já gerado É mentira mesmo Até ele falou isso Uma só Que seja Que seja Falso Já descreve isso No restante Como que vai ser O restante É verdadeiro De qualquer maneira Eu não vou falar Sobre isso não Certo Porque você está vendo Que estão inventando Um monte de pataquada De alienígenas aí Só para Abrir espaço Para demônio E invadir a terra Mas isso é um Isso é um assunto Para outro Canal Eu estou precisando De criar um canal Só de temas como esse Beleza Srs. Senhores Olha o desenho Comigo Como é que ficou Rapaz Ficou top Hein Eu viro Ferro Capitão Médica Só Um Lúcio Tor E já Se morrer Rapaz É É É É Isso Então Até Eu Vendo Vamos Vendo Olha Lá Nós Falou Que ia fazer O primeiro Sabadão Gravando Para Cadê Esse Desenho Verdade Não Mas é o primeiro Sabadão Com carro De inscrito Que é o de sábado Que vem Opa Arromamos a saída Ó Acabou de chegar Da R3 Escutaram ela passando Aqui Então quando Vai ser No vídeo dela A gente vai Trazer Os lápis Que o Miguel Lá no encontro De Santa Catarina Beleza Quem quer encontro Em São Paulo Santa Catarina Quem fala Que se aparecer SP SC Quem aparecer Mais Eu vou fazer Nesse local Vamos encerrar Família Nosso maior patrimônio Águia Algo Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Son Um O flash Tem que flash Tá gravando? Não tá gravando Não tá gravando Só aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mais um alto. Mais um alto. Mais um alto. Mais um alto. Muito bem, muito obrigado. Pronto? 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 Pronto. Postura de mexador. Começando aqui. Quando bater assim você já sabe. Grande. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Tudo aqui, aqui. Não estou funcionando, tudo aberto. A Nilza pode. E é bom ficar bem. Pronto? Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.